15 minutos de volta com o programa Vozes, eu não estou falando do plural de vovós, não, vozes, e as vezes a voz te engana, né, você entra naquele bate-papo animado com a galera e fala, alô quem tá falando? Alô, aqui é a Ana. Oi Ana. Anaconda! Não te engana, Vozes, né? Também porque não, tem a secretária do engraçadinho demais, né, cara? Do tipo, alô, alô, fala mais alto, hein? Sacanagem, deixa o seu recado após o sinal. Ah, mas esse aí é um fanfarrão, hein? Ah, meu Deus do céu. O senhor é um fanfarrão. Secretária dos famosos, né? Alô, bicho, obrigado aqui a secretária Faustão, ô louco. Obrigado a você que ligou pra minha secretária. Obrigado aí ao André, a Marta, o Silvio e o Pedro de Ubatuba. Obrigado também ao Demóstenes de São Paulo, a Mariana e a Fernanda do Friburgo, ele não é o Friburgo. Todos que me deixaram o recado, meu. Mais precisamente, às 9 horas e 53 minutos, ô louco. Enfim, né? Seria realmente muito mais o que acontecer, né? Que coisa, meu Deus do céu, né? Ah, ah, olha. E a loucução é maravilhosa, Vozes do Brasil é uma coisa que realmente me fascina. E-mail, Josias Tourinhos de Pelotas, Rio Grande do Sul. A gente gostaria de te ver cantando Águas de Março. Em vez de Tom e Elis, cante na voz de Dinho e Marília Gabriela. Nossa, fazia difícil, né? É mesmo pra você batucar, porque batucar é porque Águas de Março tocar é impossível. Vamos lá. E peraí. Tá perfeito, tá bom. Vamos lá. Ih, aê. Vamos lá, galera. É o pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de soco, é um pouco sozinho. É o queque de vidro, é a vida, é o sal, é a vida, é a morte, é o laço, é o anzol. É peraba no campo, é o nó da madeira, é o raio profundo, é o queira ou não queira. É a chuva, chovendo, festa na comieira, é o aguadreiro, pão, festa na comieira. É o projeto da casa, é o corpo, é a cama, é o carro enguissado, é a lama, é a lama. São as águas de Março, fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. Brr, 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 brr Transcrição e Legendas Pedro Negri